Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Teca do Coisas da Teca e o passo a passo de hoje tá super fofo. Eu vou ensinar vocês como fazer esse mini jogo americano individual, que é um jogo americano que eu fiz pensado pra quem precisa levar marmitinha pro trabalho, pra escola e não quer simplesmente comer numa mesa sem nada. E aí eu pensei em fazer esse jogo americano, que ele tem um bolso aqui ó, pra colocar o talher, tá? E aqui a gente pode colocar o nosso prato, a nossa marmita, o que a gente for usar pra comer aí fora de casa, tá? É uma peça bem fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai amar. Todos os materiais dessa aula você encontra lá na minha loja de tecidos, o link da loja tá aqui na descrição do vídeo. E olha que fofo esse mini jogo americano, tá vendo? Pode fazer pra criança, pode fazer pra adulto, pra presentear, pra vender e pra fechar ele ó, é só enrolar assim ó, e aí com a tira de tecido a gente prende ele aqui assim, tá vendo? Ele cabe na bolsa, ele é pequeno, ele cabe na bolsa, cabe na lancheira. Vamos pra esse passo a passo que tá lindo. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho, porque quando eu coloco vídeo novo, você já recebe a notificação, tá? Pra vocês não perderem nenhuma novidade. Pra fazer o nosso jogo americano individual, a gente vai precisar de um zíper de 30 centímetros e de um cursor. A gente também vai precisar de uma tira de 40 por 5 centímetros, que é a tirinha que a gente vai usar pra enrolar o nosso jogo americano. Mas quem quiser, também pode usar um pedacinho de fita de cetim. Aí a gente vai precisar de uma outra tira de 5 centímetros por 26, tá? 5 por 26, que é pra fazer o acabamento do zíper. Pro bolso, pra fazer o bolso, onde vai ser o nosso porta-talher, a gente vai precisar de duas tiras na medida de 8 por 26. Duas tiras na medida de 8 por 26. Aí, pros tecidos aqui, eu tô usando dois tecidos iguais, que é pra parte da frente e pra parte de trás. Mas quem quiser pode usar duas estampas, pode usar imaginação. Aí, a gente vai cortar duas vezes no tecido e uma vez na manta acrílica, na medida de 30 por 25. 30 por 25, tá? Um dos tecidos, o que que eu fiz, ó? Eu já fiz umas costurinhas aqui, ó, pra fixar ele na manta. Tá? Eu fiz isso com uma das partes só. A outra ainda tá aqui. Eu escolhi esse tecido lindo de cupcake, que eu achei que tem tudo a ver aí com almoço, né? Esses, todos os materiais, na verdade, que a gente tá utilizando nessa aula, tecido, manta, zíper, cursor, tem lá na minha loja de tecidos. O link da loja tá aqui na descrição. Visitem lá, visitem lá a loja, que tem muita coisa bacana. Eu escolho cada item com muito carinho. Tá tudo lá, tá? Visitem. Ó, a montagem, a gente começa aqui pela tira de fechamento. O que que a gente faz? A gente vai dobrar ela como se fosse um viés, ó. Dobra os dois lados aqui pro meio. Depois, dobra o meio de novo. Aí, aqui, a gente passa uma costurinha reta pra fechar essa tira, tá? E a gente vai usar ela pra fechar o nosso jogo americano individual. Aí, aqui na ponta, ó, pra ficar com o acabamento, a gente também dobra aqui pra dentro, ó. Só a pontinha, tá? Dobra aqui, depois dobra assim de novo, pra ficar o acabamento, acabamento perfeito aqui em cima também. Aí, a gente vai na máquina e passa uma costura reta aqui, só pra fechar essa tirinha. Ó, já costurei a tirinha, ó. Aí, ela fica assim, ó, dobrei aqui pra ficar com o acabamento. E do outro lado também. Agora, a gente vai montar aqui o bolso, tá? Onde vai ficar os talheres. No meu, eu decidi fazer sem a manta. Mas, se você quiser um bolso mais estruturado, aí vocês usem a manta, tá? O meu, eu decidi não usar porque eu achei que fica melhor. Mas, se você quiser, coloca a manta no seu. Aqui, ó, como que a gente faz? A gente vai pegar o zíper, vai posicionar aqui direito do zíper com direito do tecido, tá? Aí, vai pegar o outro tecido e vai posicionar aqui em cima, tá? Aí, a gente vai fazer o quê? Vai pra máquina, quem quiser pode alfinetar. A gente vem aqui na máquina e a gente passa uma costura reta. Só confere se tá todo mundo certinho aqui. Aí, a gente passa essa costurinha reta. Ó, gente, passei a costurinha reta. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Agora, a gente faz o quê, ó? A gente vai desvirar, coloca o tecido aqui pra trás. Igual a gente já fez várias vezes aqui no canal em outras peças. Quem quiser, passa o ferro e a gente passa uma costura aqui reta só pra rebater e dar um acabamento bonito aqui na nossa peça, tá? Ó, vai ficar assim o nosso bolso. Agora, a gente pega o tecido que a gente já fixou na mão, tá? Tá? E a gente vai fazer o quê, ó? Em um dos lados, a gente vai posicionar o bolso. Ó, bem assim. Tá vendo, ó? Desse lado aqui, eu posicionei o bolso. Aí, a gente vai alfinetar esse bolso aqui, ver se tá bem certinho. Eu sempre falo pra vocês, né, gente, que o alfinete é nosso amigo, ele é mesmo. E ele facilita muito a nossa vida na costura. Aí, a gente vai fazer o quê? Passa uma costura aqui, ó, bem na pontinha só pra prender esse bolso com o zíper, tá? Bem na pontinha mesmo. Uma costurinha reta, tá? Ó. Aí, aqui, ó, onde está o zíper, a gente também vai passar uma costurinha reta, tá? Pode ser também na pontinha, só pra prender esse zíper aqui. Essa peça é muito, muito fácil de fazer. Vocês vão ver, ela não tem segredo nenhum. E é uma peça, tipo, bem vendável. Ó, costurei. Aí, a gente vai pegar aquela tira de 5 centímetros, a tira menor. A gente vai fazer o quê? Vamos pegar ela, ó, e vamos dobrar ao meio aqui, ó, tá? Eu vou fazer aqui sem o ferro, mas quem quiser pode passar o ferro. Ó, vinca, tá? Vai ficar assim, dobra ao meio. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar ela aqui, bem em cima do zíper. Vou passar uma costura reta e depois eu desviro pra rebater. Só pra gente ficar com o acabamento bonito aqui nesse zíper, né? Pra não ficar um acabamentinho feio. Quanto mais bonito for o acabamento da nossa peça, mais bonita ela fica, tá, gente? Então, prezem sempre aí pelo acabamento. Ó, costurei. Aí, agora, eu só desviro, tá? Vou pegar o alfinete aqui. Aí, eu gosto de passar duas costuras. Eu passo uma nessa pontinha aqui e a outra aqui rente ao zíper. Eu acho que fica mais bonito com duas costuras, tá? Mas aí, também, é tudo questão de gosto. Eu acho que fica bem charmoso com as duas costurinhas. Ó, passo essa costura reta. Quem tiver máquina que tem ponto decorativo também pode passar um pontinho decorativo. Aí, vou passar aqui do outro lado, tá? Ó, passei essa costura. Deixa eu cortar esses excessos de linha. É... Pro nosso trabalho ficar mais limpinho. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai colocar o cursor aqui, tá? Cursor. Já fiz aqui o acabamento do zíper. Agora, aqui desse lado, a gente vai dobrar assim ao meio. Pra gente achar onde tá o meio aqui da peça. Aí, a gente dá um piquezinho aqui bem pequenininho. Da tira que a gente costurou no começo, a gente vai costurar ela aqui. Aí, como que eu faço? Ó, eu dobro ela ao meio, tá? Com as pontas aqui, ó. Que tem o acabamentinho pra fora. Eu dobro ela ao meio. Aí, eu pego, ó, e costuro. Ela dobrada mesmo, tá? Bem aqui no meio. Quem quiser, também pode usar uma fitinha de cetim. Não precisa ser necessariamente a tirinha de tecido. Pode ser a fita de cetim. Ou um viés. O que vocês preferirem. Ó. Corto o excesso das linhas. Aí, eu vou ter essa tirinha costurada aqui. Agora, tiro esses alfinetes. Aqui, ó, tem uma rebarbinha de tecido, de zíper, a gente pode cortar. Aí, a gente vai fazer o quê? Coloca essa alcinha aqui pra dentro. A gente vai pegar e vai posicionar direito do outro tecido com aqui direito do nosso jogo americano. Direito com direito. A gente posiciona assim, ó. Vai posicionar bem certinho, tá? Vai alfinetar e a gente vai costurar. Aí, ó, vocês decidam aí, em um dos lados, deixa aberto. Mais ou menos uns 5 centímetros, que é por onde a gente vai... Vai desvirar a peça, tá? Usem bastante alfinete aí, que facilita na hora da costura. Aí, é só a gente passar essa costura reta em toda a volta e deixar os 5 centímetros aqui pra desvirar, tá? Bem simples, não tem segredo. Peça super fácil de fazer. Vocês vão amar. Ó, gente, então já costurei toda a volta. Deixei aberto aqui, ó. Um pedacinho pra gente desvirar. Aí, uma dica. Aqui, ó, nas laterais, corta... Deixa eu pegar o outro tesouro, que essa aqui é lá. Corta esse excesso, tá vendo, ó? Todo excesso de manta, corta, porque quando a gente desvirar, não fica excesso de... De tecido e de manta aqui nas laterais, ó, tá? Corta todo, se tiver excesso de linha aqui, também corta. Já corta todas as linhas, tá? Que agora a gente vai desvirar e a nossa peça vai estar... Tcharam, tcharam, quase pronta. Cadê? Ops, achei. Ó, aí só coloca, enfia o dedo por aqui. E vai desvirando. Essa parte de desvirar, vai fazendo com bastante calma, que dá super certo. Eu sempre falo pra vocês que nessa hora parece que não vai dar nada certo, né? Mas dá certo sim, gente. Ó, vai puxando, que já vai nascendo aqui o nosso jogo americano individual. Então, pessoal, eu vou desvirar, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Olha, gente, já desvirei a peça. O que que eu fiz? Passei o ferro, tá? Pra ficar bem bonito. Aí, ó, aqui na lateral, Aqui em cima, Aqui do lado e aqui embaixo, Eu passei uma costura reta Pra fazer um acabamento, né? E já fechar o buraquinho por onde a gente desvirou. Aí, aqui no bolso, ó, Eu comecei aqui, depois do zíper, tá? Não vou passar a costura em cima do zíper. Passei uma costura reta aqui, Uma aqui e uma aqui embaixo, tá? Só não passei em cima do zíper. Só pra dar um acabamento maravilhoso. E o nosso jogo americano individual, ele já tá pronto. Ele é pequeno, tá? Um jogo americano pequeno. Por quê? O objetivo dele é de ser levado dentro da bolsa Ou dentro da marmita. Então, por isso ele é pequeno. Ele só cabe aqui um prato ou uma marmita, né? Ele não é o jogo americano do tamanho normal. Aí, pra carregar, ó, A gente enrola ele aqui. E fecha, ó, Com a tirinha, tá vendo? Aqui do tecido. Fecha assim, ó. Pode dar um nozinho. Aí, ele vai ficar assim, tá vendo? A gente pode carregar na bolsa, Dentro da marmita. Uma peça super, super fácil de fazer. Se você não se inscreveu aqui no canal, Já aproveita e se inscreve. Sempre tem passo a passo novo. Que eu preparo com muito carinho pra vocês. E aproveita e visita também a minha loja de tecidos. Lá tem muita coisa bacana. Eu tenho certeza que você vai amar. Um beijo. E até o próximo passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.